O segundo tempo, mais um campeão de audiência de volta aqui no canal Gavião Fantástico Show do esporte, semifinal do torneio Pré-Mirim do Tijuca Tênis Clube Galatasaray vai vencendo por 2x1 Galatasaray, 2x1 em cima da Inter, 2x1 Luiz, número 4, jogou no Tobé, que recebe do Dudu Tobé vai para a esquerda, o homem dos dois gols, ele encara mesmo Ele vai para cima, parou Penalidade máxima para o Galatasaray, agora é a chance do Galatasaray Será que eles vão fazer o terceiro gol? É penalidade máxima Penalti para o Galatasaray, lá vai o Iago, o goleiro da Inter Já está posicionado, ele manda na trave sair Para fora, manda na trave A boa vai na trave, meu amigo O jogo continua 2x1 Você está na frente, eu não te botei na frente, Dudu Está errado Olha aí, olha o perigo, salvou o Galatasaray Olha o 9, toma a toma dele Fortes emoções aqui no Tijuca Tênis Clube, o bicho está pegando Parou, lateral Jogo paralisado, gente, jogo paralisado Jogo paralisado Jogo parado, gente Jogo parado, gente Jogo paralisado Jogo paralisado Jogo paralisado Todo mundo tem que jogar para nós Vamos lá, gente! O jogador Pedro já levantou, mas teve que ser substituído, ou ele vai continuar? A gente vai tendo aqui a boa confirmação, o jogador Pedro já se levantou, lateral para o Internacional da Ali, teve a substituição e entrou no número 11, no lugar do Pedro, Pedro Silva acabou de sair e entrou no número 11, número 11 acabou de entrar, lateral vai ser cobrado, Tomé joga para frente. Vamos lá, meus amigos, o melhor futebol do mundo, aqui quem sabe faz ao vivo os talentos do Brasil e do mundo, no canal Gabriel, fantástico! Gole no perigo! Gool! É da Internacional! O número 3 mandou de calcanhar, da provoca, ele ainda bota a banca, espera de comemorar o gol. Ainda tira a roda! Fez o gol de empate! Dois para Internacional e dois para o Galatasaray, Galatasaray vai com o Andrei, ele cruza, lateral. Vamos ver o que vai acontecer Cortou bem o jogador O Fernandinho O Tomé fez os dois gols do Galatasaray O Pedro Silva E o número 3 chuzaram os gols da Inter Dudu Fernandinho na marcação O Dudu vai pela ponta direita Fernandinho corta Luiz Chuta por na frente O Tomé joga no Dudu Henrique Logo a pré-bora Quase o Galatasaray Mas o terceiro gol levou perigo Essa do Luiz da Bola Sobe é tiro de meta Vai recomeçar o jogo Vai recomeçar o jogo O goleiro vai no lançamento Olha o perigo Corner para a Internazio Olha o chute Olha o chute Para fora Eu vou ver o que vai acontecer Lá vai o André Olha o contra-ataque Ele cruzou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Galatasaray André Foi o chutasco Que ele mandou E mandou lá dentro Mais o terceiro gol do jogo 3x2 Para o Galatasaray A Inter vai correndo Tentando empate O Galatasaray Vence 3x2 André André Número 10 Ele mandou muito bem Olha aí Internacional Ele vai para a Tarrinha Acho que ganhou o lateral Aí dá até Dá até o ataque aí Fernandinho Mandou para fora Atira de meta O jogador possuído Mandou para fora O apelido dele O apelido Deve ser o apelido Do jogador Vamos fazer o seguinte Continua o jogo Vamos ver o que vai acontecer De novo Opa Parou Cartão amarelo Possuído recebe o cartão amarelo Iago Mandou direto O jogador da Inter cortou Olha o perigo 3x2 O Galatasaray O Galatasaray vence Ele deu um minuto Antes do break O break O break O break Vem daqui a pouco Já passamos de 11 minutos Iago Iago ganhou do possuído Do possuído Perde a bola Vamos ver o que vai acontecer Lateral Corner para a internazionada Torber Cabeceou Travou Bateu em alguém No Galatasaray Essa aí Escanteio Mais um corner Mais um campeão de audiência Aqui no canal O Galatasaray Fantástico Vamos lá Vamos tomar um café Depois dessa Vamos para o break Daqui a pouco Voltamos com mais um campeão de audiência Voltamos já